Olá, meu nome é António Saraiva, sou Diretor de Recursos Humanos da PwC em Portugal. É com enorme prazer que vos estou aqui a deixar esta mensagem no projeto Design for Change, desenvolvido e implementado pela associação iPlay. Eu queria efetivamente deixar-vos a mensagem de que onde é que está a importância ao fim ao cabo numa empresa que recruta tantos jovens todos os anos, aquilo que é importante desenvolver ao nível dos vossos alunos. Não só ao nível das competências técnicas que são fundamentais, mas aquilo que este projeto acaba por ser o seu fulcro, que é o desenvolvimento de competências sociais e competências comportamentais. É uma forte aposta em consonância efetivamente com as competências que eles irão adquirir mais tarde ao nível, digamos, das suas próprias habilitações, mas, volto a insistir, nós distinguimos muito quando efetivamente as pessoas nos entram na organização aquilo que é as suas atitudes, os seus comportamentos e a forma como se relacionam com os outros. Portanto, com este grande objetivo, eu convidava-vos a vós, professores, a que efetivamente participem ativamente e apoiando os vossos alunos neste importante projeto que é o Design for Change. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti